Irmãos, quantos são os pregadores que apontam para si mesmos? Quantos são os pregadores que estão preocupados em seus nomes, suas marcas registradas, seus ministérios, sua grandeza, deixar o nome na história, ser lembrado anos e anos, ter livros escritos? Quantos são os pregadores que estão preocupados com o seu próprio nome, com o número de seguidores nas redes sociais? Quantos são os pregadores hoje em dia? Às vezes até homens bíblicos estão preocupados com o seu próprio nome e esqueceram que a nossa missão é proclamar alguém que é maior do que eu, que é maior do que nós. Quantos são os pregadores que após a pregação as pessoas estão amando mais o Senhor do que a eles, do que aos próprios pregadores? A minha missão, irmãos, como pregador não é proclamar o meu nome, é proclamar o nome de alguém que é maior do que eu. A sua missão, meu irmão, não é proclamar o seu nome, é proclamar o nome daquele que é maior do que você. As suas mídias sociais, elas servem para quê? Para mostrar como você é bonito, para mostrar como você é inteligente, para mostrar como você é abençoado, para mostrar que você tem tudo de melhor, para mostrar que você é a pessoa mais abençoada de toda a Terra? Ou a sua mídia social, ela serve para proclamar que, apesar de ser quem você é, o Senhor é bom e a sua miséria e corredura para sempre? A sua mídia, ela proclama a quem? Você mesmo ou ao teu Senhor? Alguém maior do que você. A sua vida visa proclamar a quem? A você mesmo ou ao Senhor? Aquele que é maior do que você. O coração de João proclamava que havia alguém muito superior, muito maior. Irmãos, eu digo a vocês, irmãos, eu não sou santo, obviamente, sou pecador, mas uma das maiores batalhas do meu coração como pastor é o desejo que eu tenho de que as pessoas, ao me ouvirem pregar, elas amem cada vez mais o Senhor Jesus. E que eu possa ter cumprido a missão de levá-las, de conduzi-las ao arrependimento, de conduzi-las a um compromisso mais intenso com o Senhor Jesus e não comigo. Não, não, não quero um compromisso comigo. Eu não quero o meu nome, eu não quero ser lembrado por você. Eu quero que você lembre do Senhor. Isso é difícil, irmãos. É difícil. Porque, como humanos, nós somos vaidosos. Nós somos vaidosos. Como humanos, nós somos pecadores. Nós temos as nossas arrogâncias. As nossas pretensões. E essa batalha contra o ego é uma batalha intensa no nosso coração. Mas eu estou aqui, irmãos, proclamando alguém que é muito maior do que eu. Meu irmão, você... Eu brinco às vezes, tem pessoas que visitam lá a igreja, né? Me conhecem aqui pela internet. Aí dizem assim, pastor, eu acompanho você pelas mídias sociais. Eu lhe conheço pelas mídias. Aí eu digo, amém, meu irmão. Então você me conhece pelas mídias. Você não me conhece de verdade. Se você me conhecesse de verdade, meu irmão, você não iria gostar de mim. Você ia se decepcionar. Você ia se decepcionar porque talvez na sua cabeça você projete alguém que eu não sou. E talvez se você me conhecesse, você não iria gostar de mim. E não ponha esperanças na minha pessoa. Não ponha esperança na pessoa de ninguém. Põe esperanças em Jesus. É Ele que é superior a nós. O verso 8, ele diz assim, eu batizei vocês com água. Eu também, meus irmãos. Já batizei muita gente com água. Então a gente tá preparando mais uma turma de batismo lá. A gente vai batizar mais oito pessoas lá na igreja que eu pastorei. Eu vou batizar mais oito pessoas com água. Mas é apenas água. É apenas água. João diz, eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Ele vai emergir você. Ele vai mergulhar você na presença do Espírito de Deus. Ele vai te permitir receber Deus dentro de você. Alguém sujo como eu. habitado por alguém santo como ele. Alguém puro como eu. Habitado por alguém puro como ele. Alguém finito, pequeno, como eu. Sendo habitado por alguém infinito como ele. O Senhor Jesus veio nos conquistar para nos habitar na pessoa do Espírito Santo. Alguém que estava perdido por alguém que estava perdido por alguém que estava escravo de sua própria maldade e que ainda hoje se depara com a podridão da nossa natureza. Meus irmãos, não sei se é assim com vocês, mas comigo é assim. Às vezes eu não me suporto. Eu não me suporto. Às vezes eu estou com tanto nojo de mim que se eu dissesse, meu Deus, se eu pudesse sair de mim, eu saía. Se eu pudesse, aí faz igual, aqui é uma brincadeira, né, irmãos? Faz igual Tiririca, né? Que ele diz, para onde eu fugi, eu tentei fugir de mim. E para onde eu ia, eu estava. Tem horas, irmãos, que eu quero fugir de mim. Tem horas que se eu pudesse dar um tempo de mim, eu dava. Mas é interessante que até de mim eu abuso, até de mim eu... Tenho raiva. Mas o Senhor me ama. Já parou para pensar nisso? Talvez você não morresse por você em alguns momentos. Mas o Senhor morreu por nós. Eu batizei pessoas com água, mas Cristo, ele... Ergulha as pessoas na presença do Espírito. Você... Já foi batizado com água. Mas o Senhor... Ele te batiza com o Espírito. Ele te... Permite ser habitado pelo Senhor. Ele te abençoe. Ele te abençoe. Ele te abençoe. Obrigado.